No vídeo de hoje, trago algumas estratégias para você ganhar mais seguidores dentro da plataforma e, consequentemente, utilizá-los para gerar vendas para você. Mas, antes disso, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim e me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade aqui para você. Então, sem mais delongas, vamos lá. Alguns meses atrás, eu soltei aqui no canal um vídeo de como você ganhar seguidores. Sim, estratégias, formas de você trazer seguidores para a sua loja e utilizar esses seguidores através da transmissão por chat para gerar mais vendas para você. No vídeo de hoje, é basicamente um resumo daquele vídeo e uma atualização, um novo método, uma nova forma de você conseguir mais seguidores para a sua loja. Mas, para que eu possa continuar esse vídeo, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Combinado? Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Acredito que quem me acompanha há um certo tempo sabe que as ferramentas da central de marketing ela é vital para o nosso crescimento dentro da plataforma como um todo. É através dessas ferramentas que a gente agrega mais benefício, agrega mais valor na nossa oferta. Eu não vou entrar muito aqui no mérito em relação às funcionalidades das ferramentas da central de marketing, tá? Mas, vamos ter que utilizar uma ferramenta da central de marketing que é a ferramenta de recompensa de seguidor. Mas, Cauê, você não está dizendo que a gente vai ganhar... O intuito aqui do vídeo é ganhar muito seguidor? Sim. O intuito do vídeo aqui é ganhar muito seguidor. Mas, o método, ele faz parte também da recompensa de seguidor. Porque, querendo ou não, na recompensa de seguidor, você acaba atraindo organicamente compradores porque eles viram algum benefício na oferta que você ofereceu em seguir você. Sim. A recompensa de seguidor, basicamente, você vai dar um benefício para o comprador. Você fala, olha, se você me seguir, eu vou te dar um benefício. Pode ser um real de desconto, pode ser um por cento de desconto, pode ser cashback, enfim, você vai dar um benefício. Então, além dele seguir você, ele vai poder utilizar esse benefício para comprar com você. É mais ou menos aquele shampoo e condicionador 2 em 1, tá? A gente consegue fazer, ter em um frasco, dois produtos, vamos dizer assim. É muito simples utilizar essa ferramenta recompensa de seguidor. Você acessando a central de marketing, recompensa de seguidor, você vai ser direcionado aqui para esta página. E olha que interessante, aqui a gente consegue criar os nossos seguidores. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas campanhas criadas. Essa campanha aqui, ela durou do dia 23 do 4 até o dia 21 do 7. E eu tive ali 12 mil seguidores. Um outro exemplo, do dia 16 do 1 de 2022 a 14 do 5 de 2023. Então, ela vai até 2023. Então, se a gente pegar ali, ela está mais ou menos com um mês, tá? Um mês. E eu já tive aí 1.447 seguidores. Relativamente, não está muito alto. Comparado a esse aqui, que em aproximadamente ali 3 meses, eu consegui 12 mil seguidores. Se a gente pegar 12 mil dividido por 3, vai dar uma média de 3 mil seguidores por mês. Qual é a diferença? É que aqui, eu fui um pouco mais agressivo na recompensa do que aqui. Então, o que eu quero te dizer? Quanto maior for o benefício que você dá para o cliente, maior vai ser a chance dele seguir você. Quanto menor for o benefício, menor é a chance dele seguir você. E agora, a gente vai criar uma campanha. E a gente vai chegar naquele momento, se vamos dar mais benefício ou se vamos dar menos benefício para ele, tá bom? Eu vou clicar aqui em criar. Aqui em nome da recompensa, você pode colocar qualquer nome, tá? Porque aqui fala, ó. O nome da recompensa de seguidor não é visível para os compradores. Isso aí é para uma organização sua. Você vai colocar o nome aqui certinho. Embaixo, período da obtenção da recompensa de seguidor. Você vai colocar a data inicial, tá? A data e a hora, se você quiser. E a data final e a hora. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui do dia 8 do 12 até o dia 6 do 6 de 2023, por exemplo. Não tem problema nenhum. Descendo aqui um pouco, configurações de recompensa. Tipo de recompensa, não tem outra opção, tem que marcar essa. Agora, que tipo de recompensa? Desconto ou cashback em moeda? Cashback em moeda? Eu nunca gostei muito de utilizar o cashback em moeda. Por quê? Basicamente, olha o que fala aqui, ó. Faça com que os seus usuários sigam sua loja oferecendo atraentes cupons de desconto. X% do valor total pago será revertido em moedas Shopee. Regras da troca da moeda, para cada R$1 comprado ele ganha 100 moedas. Então, ou seja, ele vai ganhar um benefício, vai ganhar a moeda, o cashback. E esse cashback ele vai poder usar com qualquer comprador. Com qualquer comprador. Não somente com você. E esse não é o intuito. O intuito é que ele o use com a gente agora, para ele já ter a vantagem. No cashback, ele vai ter vantagem depois da compra. E o intuito é que ele tenha vantagem na atual compra dele. Então, por isso que a gente sempre utiliza desconto. Agora aqui, ó. Em tipo de desconto, quantidade, a gente tem quantidade fixa e por porcentagem. Eu sempre recomendo a quantia fixa, tá? Que você use valores fixos. Não em percentual. Porque o valor fixo, ele é mais atraente para o cliente. Porque ele sabe o quanto de desconto ele já vai ter ao seguir você. Aqui, chega naquele momento que eu falei. Quanto menos agressivo você for, menos pessoas vão segui-lo. E quanto mais agressivo você for, mais pessoas vão segui-lo. Na primeira campanha que eu tive aproximadamente 3 mil inscritos por mês, eu utilizei 75 centavos de desconto. Já na última campanha agora, que eu estou tendo mais ou menos 1 mil inscritos por mês, eu coloquei 25 centavos de desconto. Então, por aí você vai ter uma noção do qual que vai ser melhor para você. Valor mínimo da cesta. É o valor mínimo de compra para que ele consiga utilizar esse cupom. Então, por exemplo, digamos que eu coloque ali 25 reais. Qualquer coisa que ele comprar com você acima de 25, ele consegue utilizar o cupom. Qualquer coisa abaixo disso, ele não utiliza o cupom. Quantidade de uso. Quantas vezes esse cupom pode ser utilizado. Então, se você colocar 100, significa que quando bater 100 cupons resgatados, a campanha encerra. Ou ela vai encerrar pela quantidade, ou ela vai encerrar pelo tempo. Então, aqui, normalmente eu coloco uns 1 mil, 10 mil. Feito isso, você vai clicar em confirmar. Quando você ativar essa campanha, e toda vez que o cliente, o comprador, ele acessar a sua loja, olha o que vai aparecer para ele. Vai aparecer mais ou menos assim, um pop-up, dizendo que você está dando um desconto para ele, só pelo fato de ele seguir você. Então, assim que ele acessar o seu perfil da sua loja, vai abrir esse pop-up, mas é somente pelo celular. E aí vai dizer, olha, a loja está dando X% de desconto, simplesmente por você seguir ela. E aí ele pode utilizar esse cupom, esse desconto com você, na próxima compra dele. Agora, feito isso, a gente precisa agora trazer muitos seguidores para você. E agora você vai entender que um ajuda o outro. Se você só traz o seguidor, ele não vai te seguir. Porque o ser humano, ele é movido a oportunidades, a vantagens. Então, você não deu uma oportunidade, e você não deu nenhuma vantagem. Agora, quando ele acessar a sua loja, que você vai fazer um trabalho para ele seguir você, para ele acessar a sua loja. Na verdade, não é seguir. Você vai fazer o trabalho para ele acessar a sua loja. Uma vez que ele acessa sem isso, a probabilidade de ele fechar é muito grande. Agora, quando ele acessa e aparece isso para ele, isso chama a atenção dele. Isso vai chamar a atenção dele. Ele vai olhar para o cupom, ele vai olhar para os seus produtos, enfim, a chance de ele seguir você, ou ele comprar, já aumenta muito. Então, essa é a primeira parte para você dar o benefício, para você dar a oportunidade para ele. Agora, vem a segunda parte, que definitivamente você vai conquistar seguidores. A Shopee, como a rede social em geral, ela também tem a opção de você seguir a pessoa, e quando você segue essa pessoa, vai aparecer para ela que você está seguindo, que nem o Instagram, por exemplo. Você seguir uma pessoa, ela vai ser notificada, ou se alguém segue você, se alguém segue você, você vai ser notificado que tal pessoa está seguindo você. O que é o mais natural? É você ver quem está seguindo. Pô, alguém passou a seguir você. Automaticamente, a primeira coisa que você vai fazer por instinto, é clicar naquela pessoa, e ver quem é ela que está seguindo você. Entendeu onde eu quero chegar? Aqui na Shopee, é a mesma coisa. Quando você segue as pessoas, quando você segue as pessoas, elas vão ser notificadas que você passou a seguir ela. e instintivamente, ela vai ver o seu perfil, para ver quem é que está seguindo ela. Simples assim. Só que assim, existe uma maneira de você ficar seguindo as pessoas na Shopee pelo aplicativo. Pelo aplicativo, pelo celular, você consegue ver tranquilamente. Você vai lá pelo aplicativo, clica em uma loja específica, você consegue ver os seguidores daquela loja, e você vai seguindo. Mas também existe uma maneira de você fazer aqui pelo computador, e ela é muito simples. E a gente vai fazer isso agora. A primeira coisa que você precisa fazer, é acessar o site da Shopee, e localizar um concorrente seu. Então, por exemplo, digamos que você venda calça leg, parte fitness, né? Vamos dizer assim. E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai ver alguém, que venda o mesmo produto que o seu, que tenha um volume de vendas relativamente alto, que muito provavelmente, ela vai ter um volume de seguidores grandes, altos também, vamos dizer assim. Vamos pegar esse aqui, ó. Uma vez que a gente abriu o anúncio dela, abriu o anúncio dela aqui, a gente vai clicar aqui na loja, ver página. Ela tem 1.500 seguidores. Relativamente, é muito baixo o número de seguidores que ela tem. Mas, vamos usar isso aqui como exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar. Tá vendo aqui o anúncio dela? Estou dentro do anúncio. Presta atenção. Dentro do anúncio. Aqui em cima, ó, você vai ver que tem o nome do produto dela, que é o título, certinho. Depois tem um i e um ponto, correto? Então, então aqui, do primeiro ponto até o segundo ponto, então fica aqui, ó, do primeiro ponto até o segundo ponto, é o ID da loja dele, né? O ID do perfil dele. Desse segundo ponto, até antes da interrogação, é o ID do anúncio dele. Então, o que a gente vai fazer? Do primeiro ponto até o segundo ponto, a gente vai copiar esse número aqui, ó, 520517840, que é o ID desta loja aqui, tá? O intuito aqui, é você pegar a dinâmica, do primeiro ponto até o segundo ponto, o que tiver dentro do primeiro até o segundo, você vai copiar. Uma vez que você copiou, você vai entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você vai acessar esse link, e aqui você vai ver, ó, shopee.com.br barra shop. Aí tem uma barra, uma numeração, e depois uma segunda barra. Tudo que tiver entre a primeira, entre essa barra aqui, e essa última aqui, você vai deletar, e vai dar um CTRL V, você vai colar, e vai dar um ENTER. Pronto. Automaticamente, eu já peguei todos os seguidores desta loja. O que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a seguir, ó. Eu vou começar a seguir as pessoas que seguem aquele concorrente lá. Vou começar a seguir. Então assim, pra fixar, eu vou dar um outro exemplo, tá? Novamente. Então, eu vou fechar esse aqui, eu vou fechar esse aqui, vou vir aqui novamente em Shopee, vou colocar aqui agora, blusa suede, por exemplo. Vou pegar algum concorrente que tenha um volume de vendas significativo, vou pegar esse aqui, por exemplo. Vou aqui em ver página da loja, só pra ver o número de seguidores, esse aqui já tem 7 mil seguidores. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou voltar pro anúncio. Tá aqui dentro do anúncio. Tem que ser dentro do anúncio, não pode ser dentro da loja, tá? Tem que ser dentro do anúncio. Dentro do anúncio dele, eu vou vir aqui. Depois do I, tem o ponto. Então, entre esse ponto, e o outro ponto, eu vou copiar. Certo? Copiei. Agora, eu vou voltar aqui no site. Então, depois do Shop, tem o barra. Então, desta barra até a outra barra, eu vou deletar e vou colar. Ó, já vai mudar. Já é os seguidores dessa loja aqui, desse concorrente. É que você começa a fazer. Seguir. Recomendações. Não siga demasiadamente muitas pessoas. Isso pode entrar como spam. Ah, Cauê, eu faço isso, já fiz isso, e nunca levei spam. Você nunca levou ainda. Conheço muitas pessoas que receberam pontos de penalizações, tá? Pontos, no caso, por spam. Porque isso aqui não deixa de ser um spam, tá? E a Shopee, ela tem pontuação pra quem pratica spam. E o spam não é só dobrar o anúncio, duplicar, triplicar o anúncio. Spam, também é você seguir demasiadamente pessoas, é você dar um ctrl-c, ctrl-v no chat, repetindo muitas vezes o mesmo texto. Então, tudo que você faz demasiadamente igual é considerado spam. Então, o que que eu recomendo? Entre 100 a 150, no máximo, por dia, você vai seguindo as pessoas que estão seguindo os seus concorrentes. A Cauê tem um limite? Sim, tem um limite. Quando você atingir esse limite, tá? O que que você vai fazer? Pelo seu celular, você vai acessar o seu perfil e vai começar manualmente a deixar de seguir as pessoas. Você vai começar a deixar de seguir elas. E aí você vai fazendo isso pra abrir novos espaços pra que você possa voltar a seguir outras pessoas. Então, resumindo, olha o que interessante. Você vai utilizar esse método aqui, começar a seguir os vendedores que seguem os seus concorrentes. Essas pessoas vão ser notificadas que você está seguindo por instinto. Elas vão ver quem está seguindo e quando ela for no seu perfil, já vai aparecer um pop-up dizendo se ela seguir você, você vai dar um excelente benefício pra ela. Tá bom? Espero que isso aqui faça sentido pra você, que você coloque isso em prática. É mais uma forma de você gerar exposição, gerar vendas. Conforme os seus seguidores forem aumentando, você vai começar a utilizar a transmissão por chat pra mandar mensagens pra essas pessoas. Lembrando também, tá, as vagas para o meu treinamento ainda continuam em aberto. Caso você queira muito mais informações, muito mais dicas, muito mais métodos que de fato vão fazer com que você destrave e escale as suas vendas na Shopee, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido pra você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão de vídeo ou mesmo um elogio. Mas tanto o seu like quanto o seu comentário é de extrema importância pra mim e me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. Então, não esqueça, eu fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal